Abismo de Paixão, capítulo 60. Paloma diz a Elisa que elas já não serão mais amigas como antes, e que ainda assim deseja que ela seja feliz ao lado de Gael. Lupe diz a Gael que conseguiu a maneira de estar presente no dia do casamento dele e Elisa. Gael fica muito feliz. Damião encontra Florencia e a beija com paixão. Almerinda admira os dois. Ela adora que ele seja carinhoso com ela. Edmundo pergunta Damião sobre Paulo, porque Sabrina fugiu. Paloma se morre em lágrimas. Ramona diz a neta que esse não é o fim do mundo, e ainda falta ver se Elisa e Gael irão se casar, porque a vida dá muitas voltas. Almerinda pergunta a Florencia se sabia que Sabrina estava grávida. Florencia se faz de sonsa e diz que não. Damião, Paulo e Guido vão ao quarto do lagarto nojento do Paulo. Edmundo dá um soco em Paulo, por ter engravidado Sabrina. Vicente leva Sabrina até a fazenda que Ramiro comprou. Diz que ele é seu pai e que viverão ali juntos. Sabrina se surpreende. Guido reclama com o covarde do Paulo, por ter engravidado Sabrina, e agora querer sumir do povoado. O nojento mente. Diz que ele quer se casar com Sabrina, mas que Edmundo não permite. Edmundo grita com o nojento e pergunta onde está sua filha. Vicente e Sabrina chegam na casa de Ramiro. Ramiro procura Carmen na fazenda para entregar-lhe um cheque, conforme havia combinado com Augusto, mas Carmen se nega a receber, já que considera muito pouco a quantia. Gael vai à casa de Ingrid e diz que soube que ela sofreu um desmaio e foi ao centro de saúde. Ela diz que Ramiro não tem nada a ver com isso. Gael diz que essa é a última vez que a ajuda. Elisa vai à igreja. Padre Lupe diz que sua eminência vai lhe conceder seis meses para realizar as coisas na paróquia, antes de ir embora do povoado. Lupe diz que não está de acordo com o casamento dela com Gael. Elisa diz que ele sabe de tudo que ela viveu nessa vida e essa é a primeira vez que está tomando uma decisão, sem pensar em ninguém. Ela diz que o homem que ela ama está casado, a ponto de ter um filho e todos que ela amava, ela perdeu. Lupe se sensibiliza. Ela diz que o único que tem é o amor de Gael e acha que com o tempo possa se apaixonar por ele. Gael visita Lúcio em sua casa para agradecer por ter convencido Padre Lupe a dar-lhe sua bênção quanto ao casamento com Elisa. Sabrina pede a Vicente para buscar Paulo para encontrá-la ali, porque precisam fugir hoje mesmo do povoado. Vicente aceita ajudá-la. Florença repreende o tio pelo que fez e diz que sente vergonha por ele ser da sua família. Guido também sente vergonha de Paulo ser seu irmão. Paulo jura Edmundo que não sabe onde Sabrina está. Edmundo liga para Betânia e pergunta se Sabrina está lá. Betânia diz que Sabrina não está na casa, mas vai sofrer um desgosto quando descobrir que Paloma roubou as sopas dela. Edmundo chama Betânia de tonta estúpida e diz que a filha deles fugiu da casa e por isso as roupas sumiram. Edmundo diz que Sabrina está grávida e Betânia fica chocada. Carmen procura Lúcio na casa dele. Ingrid se encontra com Elisa e diz que sabe de muitas coisas sobre Carmen e conhece vários segredos dela que Ramiro guardou durante muitos anos. Carmen pede ajuda a Lúcio para que lhe ajude com que Ramiro pague o que realmente vale a pena na propriedade seu aberto, pois Ramiro quer pagar uma miséria por estas terras. Lúcio se nega a ajudar a piranha porque está do lado da sua sobrinha Elisa. Gael vai à casa de Elisa. Dolores pede que Gael cuide muito bem de sua menina. Carmen deseja felicidades a Gael e manda ele tomar cuidado porque os sonhos podem virar pesadelos. Almerinda diz a Paulo que ele lhe disse que iria fugir do povoado com Sabrina. Edmundo e Damião perguntam a Almerinda porque não disseram nada. Ela pede que eles não a culpem porque Paulo e Sabrina já são maiores de idade para fazer o que quiser dar vida. Elisa diz a Gael que Paloma lhe disse que nunca voltaram a ser amigas. Gael diz que Paloma vai mudar. O infeliz fala que não sente nenhum peso de ter deixado Paloma para ficar com ela. Paulo manda Florencia se esquecer do trato deles porque não vai se casar com Sabrina para ficar preso a ela durante meses. Ele diz que ela está perdida e não há forma daquele bebê terminar nos braços dela. Florencia diz ao tio que precisa dele e pede que ele não vá embora do povoado. Paulo diz a Florencia que ela só tem uma saída que é fingir um aborto mesmo não estando nem grávida. Damião começa a procurar Sabrina pela fazenda. Betânia e Henrique chegam na fazenda. Henrique pergunta a Damião quando se casará pela igreja. Ele diz que antes do seu tio Lupe ir embora do povoado. Henrique comunica a Damião que Elisa vai se casar com Gael. Damião fica chocado. Dael leva Elisa até a plantação para mostrar que as pimentas cresceram. Elisa se emociona e Gael a entrega os papéis do inventário. Eles se abraçam e fazem planos para o futuro. Betânia comenta com todos que era só o que faltava. Seu sobrenome fica desonrado e na boca de todo mundo porque a gente não vai parar de falar. A fofoqueira culpa o marido. Edmundo culpa Betânia por Sabrina ter engravidado e a culpa dela por ter apoiado o romance da filha com o galinha do Paulo. Damião fica triste porque Elisa vai se casar com Gael. Florencia diz ao marido que tem medo do seu tio desaparecer dali e deixar Sabrina sozinha. Florencia pede que Damião vigie seu tio e junto com seu pai o obrigue a cumprir com seu dever. Gael diz a Elisa que ela terá sua própria processadora. Elisa diz que adora isso nele porque quando estão juntos ele sempre tenta fazê-la sorrir. Ela diz que ele a dar forças para seguir lutando. Os dois se beijam. Elisa diz que vai contar a Dolores todas essas suas conquistas. Gael diz que a ama e eles se beijam novamente. Que nojo, né gente? Esse casal é o mais sensual que eu já vi, viu? Tomara que eles não durem nada juntos. Betânia chora pelo sumiço da sua filha. Guido e Paulo pedem que a encherida fique tranquila. Betânia dramatiza e fala que queria que sua filha se casasse pura de branco. Florencia vai para o quarto descansar. Henrique vai atrás da moça e entra no quarto dela. Henrique pergunta a Florencia o que ela tem e por que está chorando. Ela diz que não é pela irmã dele e muito menos por ele. Florencia pergunta se ele ainda gosta dela ou se encontra o consolo em Paloma. Henrique diz que Paloma é sim uma mulher que vale a pena e não é como ela. Florencia diz que sabe que ele está apaixonado por ela. Eles discutem. Florencia diz que Damião é muito mais homem que ele. Henrique segura Florencia a seduz e eles se beijam. Damião está chegando no quarto de Florencia. Betânia chama ele. Ele diz que está procurando Henrique que entrou no quarto justamente onde Florencia foi. Damião e Betânia entram no quarto de Florencia e já não encontram Henrique lá. Depois que eles saem Henrique sai do esconderijo onde estava escondido. Florencia pede que Henrique saia dali e a respeite porque é uma mulher casada. Betânia percebe que Henrique estava no quarto de Florencia. Ele diz que não aconteceu nada entre eles. Betânia repreende o filho por se trancar num quarto com uma mulher casada sendo que a irmã dele está desaparecida. Paulo vai ao quarto da sobrinha e bate palmas a ela por resolver os problemas transformando Henrique em amante dela. Florencia diz que esteve pensando e eles têm uma saída para continuar com seus planos. Paulo diz que não vai se casar. Ele diz que para ela continuar fingindo se quiser mas que terá que conseguir outro bebê. Antônia leva os remédios de Almerinda. Ramiro vai falar com Almerinda. Ela reclama por ele não ter localizado Ingrid Navarro. Ramiro diz que o negócio do céu aberto está quase resolvido mas gostaria de ter algo seu. Ela diz que aquelas terras são suas. Ramiro ameaça de não devolver o dinheiro dela nem as terras porque não assinou nenhum documento e não há forma dela comprovar que as terras são dela e não tem como ela tirar dele. Henrique diz a Damião que foi apenas ao quarto de Paulo procurar sua irmã. Damião não acredita em nada. Almerinda manda Ramiro tomar cuidado com o que diz porque está pondo em risco seu trabalho. Ramiro diz que Damião o expulsou da processadora e ela não fez nada para defendê-lo. Ramiro diz que vai cultivar a pimenta habaneiro no seu céu aberto. Ela diz que sua processadora não vai comprar essas pimentas e fará de tudo para fechar todas as portas para ele não ter nenhuma ajuda de outras processadoras e não ter progresso no negócio como fizeram com Augusto Cassanhon. Ele diz que pode seguir em frente sem a ajuda dela. Carmen vai à sua casa azul falar com Ramiro pessoalmente. Ingrid diz que entre aí e Ramiro não há segredos. Carmen manda Ingrid sair e deixá-los a sós. Carmen pergunta a Ramiro se gosta tanto dela. Ele diz que sim. Ela pede que ele demonstre e queime o contrato que ele fez com Augusto. Ramiro diz que ela está louca. Ela diz para ele queimar o contrato em troca dela. Dolores fica feliz pelo progresso de Elisa com as terras. Carmen pede que Ramiro queime o contrato porque aí dá para ele o que ele sempre quis. Ramiro queima o contrato e depois cheio de fogo e tesão dentro de si tira o cinto e a camisa. Ele pega Carmen e a beija com paixão. Carmen começa a tirar a calça de Ramiro e eles se beijam e começam a transar. Ingrid se incomoda pela demora de Carmen e Ramiro lá dentro. Vicente dá para Sabrina o dinheiro que seu pai lhe deu. Ela diz que não suporta estar naquela casa e quer ir. Vicente pede que Sabrina não se iluda com Paulo porque de mundo só aceita que ela se case com ele porque está grávida mas que Paulo não irá ficar com ela. Dolores diz a Elisa que Carmen saiu de casa bem arrumada. Elisa diz a Dolores que Ingrid lhe disse algo que a deixou intrigada. Gael diz a Lupe que ele e Elisa decidiram se casar daqui a seis meses. No último sábado que ele fica no povoado Lupe pergunta se ele tem certeza porque neste sábado terá muito trabalho e nesse dia Damião e Florencia também irão se casar. Gael diz que podem organizar bem os horários porque quer que seu casamento com Elisa tenha as mesmas prioridades que o de Damião e Florencia. Damião inseria seu cavalo. Vicente diz a Sabrina que Paulo não a ama e por isso não veio atrás dela. Sabrina se sente mal mas se nega a aceitar que Paulo não a ame e diz que ele está iludido com a ideia de terem um bebê. Vicente diz a Sabrina que ele mesmo a ama e se não ficar com ele por bem será por mal. Vicente diz que ela é igual Elisa Castanham e só engravidou por ser uma vadia fácil. Sabrina sente uma forte dor no ventre e grita. Ela pede que Vicente consiga ajuda e que procure seu pai. Obrigada.